Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje quero dar sequência ao que a gente falou no vídeo passado Sobre o emprego ideal, a profissão ideal A gente já falou sobre isso Agora como é que faz para ser um empregador exemplar? Um profissional exemplar? O famoso líder Porque líder é diferente de chefe Chefe é aquele que dá tarefas e manda Líder é quem trabalha junto Que toma a frente O que você acha que é melhor? Um chefe ou um líder? Obviamente um líder Que carrega a bandeira, que carrega o propósito Esse sim, vai ser respeitado Vai ser amado, vai ser protegido E quando você tem todos os seus elementos O seu negócio cresce Você prospera E tudo começa a dar certo Então não seja só um chefe Que contrata e dá emprego Seja um líder Aquele que monta uma equipe Para trilhar e viver um propósito Para atingir as pessoas Fazer a vida e o mundo Um mundo muito melhor Espero que tenha aproveitado E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado.